Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal hoje trazendo para vocês mais uma oferta de ônibus rodoviário à venda aqui no nosso quadro oportunidade do momento beleza? Hoje é a vez deste Buscar, é um Vistabus HI, ano 2006, o veículo conta com chassi Volkswagen 17 18-320, ele é um motor Cummins, trazer é uma mecânica bem diferente, eu particularmente não conheço muito dessa mecânica em ônibus, esse Cummins, mas comenta aqui abaixo o que você acha desse tipo de mecânica aí, mas aparentemente o veículo de parte estrutural e parte de chaparia é um veículo muito íntegro né, todo original de parte externa a gente vê que o veículo possui roda de alumínio, é todo lacrado né, vidros selados, retrovisores originais para-brisa aí também original, todo no detalhe também outra foto aí pegando a parte de entrada é bem alinhadão né, bem alinhadão o veículo, essa cor meio que um roxo, um roxo meio diferente, meu azulado né mas aí, é parte traseira também do veículo, todo 100%, alinhamento perfeito, as lanternas escurecidas parece que é meio fumei né, possui vigia traseiro também, que dá um charme ao veículo, outra foto também pegando o detalhe aí, todo 100%, a gente vê foto dos pneus, o proprietário mandou a roda de alumínio no detalhe com capa de porcas pneus, bem fazendo aí o detalhe do dono né, o dono, o capricho né, pneus aparentemente muito bons outra foto da parte dos pneus traseiros também, aparentemente está bem bom de pneu o modelo aí parte de entrada, a gente já vê ali o banco do guia, o capricho aí com tapete né, uma cabine bem, aparentemente bem cuidado, bem preservado, é, o painel aí do volks né, esses instrumentos aí volkswagen, o volante também volkswagen, ou esse acabamento também em madeira, meio que imita a madeira da buscar nesse VistaBus vai dar um charme a mais aí, no painel da máquina né, agora esse azulado aí do painel, eu lembro quando eu vejo esse chassi volkswagen, só vejo esse painel azulado né, bem, bem cheguei esse azulzão aí, meio que foge do contexto do painel né, foto no detalhe de todo o conjunto de instrumentos de painel, aí todo a rotação, do de óleo, aí o velocímetro, pressão de óleo, todo para vocês aí, aparentemente também bem completo né, parte interna, a gente vê as poltronas do veículo, poltrona original Buscar, que dá um charme a mais ao lado da poltrona aí, que tem muito conforto né, outra foto pegando no geral o veículo, aí a gente vê é, a parte interna de uma forma completa né, de uma forma bem completinha aí, é, o veículo possui, por a sua vez, são cinquenta lugares, bem completão, ar condicionado, lá o fundo possui também uma geladeira, e o banheiro né, para dar um detalhe aí, todos os bancos aí com é, capa de banco né, que dá um charme aqui também a mais, aí ao fundo a gente vê no detalhe também nessa foto, pegando lá o fundo, e aí tem essa cadeira sozinha, que tem meio que uma, é, uma mini cozinha né, uma cafeteira, alguma coisa assim do tipo, bem completinho aí, tá, segundo o anunciante, aí também a parte do banheiro, tudo, é, bem impecável, parte de pneu, o veículo, tá muito bem calçado, são seis pneus novos, todos com rota de alumínio, nenhum é recapado, possui também televisão e rádio, dentro do, no interior do modelo aí tá, o, por ser um 2006, o valor tá na média do valor de mercado né, mas por ser uma mecânica Volkswagen, geralmente é um valor, esse carro tá, quando é mecânica Volkswagen, o valor é sempre um pouco menor, mas nesse caso aqui, o valor tá batendo com os demais né, o valor de mercado deste modelo aqui, que ele tá pedindo, é de 85 mil reais, tá pessoal, 85 mil reais, o valor do investimento, por esse Buscar Vista Bus, ano 2006, com mecânica Volkswagen 18320, motor camis, traseiro, todo no detalhe para vocês, o veículo está lá em, na grande de São Paulo, no estado de São Paulo né, e eu vou deixar o anúncio para vocês aqui, na descrição do vídeo, lembrando a todos que nós não temos nenhum vínculo com o anunciante do modelo, nosso intuito aqui do canal, é somente trazer essas belas máquinas, como entretenimento tá, a intenção do canal, é basicamente essa, beleza, então é isso, 85 mil reais, você pode levar essa máquina para casa, então, comenta aqui abaixo o que você achou, será que vale isso tudo, comenta aí sobre essa mecânica, eu particularmente não conheço muito dessa mecânica né, então, se você conhece aí, comenta para ver se é uma máquina boa mesmo, se é forte, e se tem uma revenda boa mesmo, com um valor nessa média de preço aí, tá bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu deixa o like, se você não inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e nos fortaleça mais e mais aqui na plataforma, beleza, obrigado a todos e até o próximo vídeo.